Olá pessoal, boa tarde para vocês, um bom final de semana. Então gente, hoje é sábado, eu acabei de chegar na feira do supermercado e comprar umas coisinhas. Por que não mostrar para vocês, né? Nunca mais eu fiz vídeo mostrando compra. Eu cheguei agora com as coisas que eu acabei de colocar aqui e vou mostrando para vocês o que foi que eu comprei, tá gente? Estou começando por aqui. Eu comprei em dois supermercados diferentes, que eu sempre gosto de ir pesquisando, né? Eu gosto de entrar no supermercado aqui perto da minha casa no supermercado. Quando eu fui, eu já entrei lá, comprei algumas coisas nesse supermercado e vou mostrar para vocês, tá? Aí no primeiro supermercado, gente, eu comprei repolho. Comprei repolho, comprei essa bandeja de uva. Comprei tomate lá, só para completar o que eu já tenho, porque eu não gosto de ficar sem tomate. Toda semana eu vou à feira, vou aos supermercados. Eu compro só o que está precisando para ir repondo, fruta, verdura, como eu já falei para vocês, né? Então eu comprei aqui esse tomate lá para o preço mais um pouco, tá? Comprei essas laranjas, apocã, tangerina, mexerica, né? Em alguns lugares, tá chato. Aí no outro supermercado que eu entrei, gente, saí já no centro, já. Já no centro, né? Tem vários supermercados lá, mas é tudo perto, né? Tudo próximo. Aí eu comprei uma bandeja de ovos. Esse refrigerante, né? Para o final de semana. Sempre eu compro. Comprei essa farinha de trigo para estar fazendo aí alguma receita para a gente. Que a minha eu tenho aí. Eu tenho, mas está pouca, né? Se eu me engano, tem meio quilo só, então eu comprei outro para repor. Comprei uns biscoitinhos, né? Que a gente gosta de lanchar. E comprei cebola também, só para repor o que tem aí. Comprei calabresa. Aí na feira, gente, eu fui na feira também. Que aqui assim, aqui na cidade, assim, é tudo próximo. É feira, é centro, é supermercado, é loja. Fica uma coisa muito, uma coisa junta uma da outra, sabe? E aí a gente fica, tem várias opções, né? São vários supermercados, a gente vai um, vai outro, vai na feira. E fica tudo em casa, como diz a história, né? E na feira eu comprei essas duas palmas de banana, ó. Por dois reais cada uma. Comprei limão, toda semana eu compro limão. Aqui ainda tem. Mas toda semana eu compro, porque eu gosto muito de lavar carne, né? Frango, carne de porco. Comprei também coentro. Para completar o que eu já tenho aí, né? Olha aqui, esse pezão de coentro eu paguei um real, gente. Teve tempo aqui que eu tava por cinco reais um pé bem menos do que esse, gente. Bem pequenininho. A gente pagava cinco, quatro reais, né? Alguns, uns dois, um mês atrás, mais ou menos. Mas agora já tá mais em conta. Então na feira foi isso. Eu não comprei pimentão, não comprei alface. Cebola e tomate eu comprei no supermercado. Pimentão eu tenho em casa, pimenta de cheiro. Eu queria comprar quiabo, só que eu não encontrei. Tô louca pra comer quiabo. Só que o que eu encontrei na feira tava muito feio e caro. E no supermercado também já tem aqueles pacotes já embalados assim, nas bandejas. E eu não gosto. Eu gosto de escolher o quiabo, você quebrar. Às vezes você compra um quiabo de bandeja e tá todo estragado. Eu não gosto. Machiste também, da mesma forma. Então eu não comprei. Tem abóbora aí, tem batatinha. Eu só compro o mesmo que tá precisando mesmo. Então de carne, gente. É de carne. Eu já botei aqui no congelador. Deixa eu ver aqui. De mistura, gente. Carne. Eu não comprei tanta coisa. Porque eu tenho, né? E sempre eu tô comprando. Toda semana eu saio. Então eu comprei só frango. Só que eu vou ajeitar ainda. Comprei esse frango aqui. Eu guardei assim mesmo. Mas eu não gosto. Eu gosto de guardar ele todo limpinho. Mas eu vou fazer isso amanhã. Porque já tá no horário da tarde já. Que eu saí de casa já um pouco tarde. Aí eu vou tomar um banho e cama. Descansar um pouquinho, né? Talvez mais tarde eu faça uma receita pra vocês. Tô com vontade de comer uma coisinha. Que eu gosto muito da que eu faço. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Comprei também um peito de frango. Já tá aqui, já prático. Pra eu limpar. E pôr na receita que eu vou fazer. Então de carne só foi isso, né? O frango geralmente eu gosto de comprar já limpinho. Já tratadinho. Só que hoje eu não comprei. Eu deixei pra eu fazer. Porque também, né gente? É bom você fazer do seu jeito, da sua maneira. Ninguém faz do seu jeito, né? Ninguém corta do jeito que você corta. Então dessa vez eu deixei pra eu fazer em casa. Então amanhã eu tô tratando esse frango. Guardando as porções já separadas. Então essa foi a minha comprinha de hoje, gente. Compra de toda semana, né? Que sempre a gente... Quem é dona de casa sabe. Que é coisa que a gente tem... Compra a gente faz de mês, né? Arroz, feijão grosso, né? A gente compra por mês. Mas sempre semana, quinzena. Sempre tem que tá repondo uma fruta, uma coisa. Que é a coisa que acaba mais rápido, né? Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Nunca mais eu fiz um videozinho de compras. Mais tarde eu volto. Eu vou tomar um banho, vou descansar. A gente sai assim, a gente cansa, né, gente? Com o machado eu volto. Mostrando aí alguma receita. Alguma coisa pra vocês. Uma coisinha que eu tô com vontade de comer. Vou mostrar pra vocês, tá? Beijos. E até mais tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.